E a primeira promoção do ano vem aí, a primeira promoção da Shopee, que é a primeira liquida aí, com muito cupom de desconto, então a gente vai ver aqui agora neste vídeo, vou mostrar tudo para vocês aqui, o que é que vem nessa promoção e o que é que a gente pode aproveitar também. Lembrando que no dia da promoção vai ter live aí, na verdade vai ter live no dia 1º às 10h30 da noite, a gente acompanhando, vendo os cupons que vão sair até depois de meia-noite, os cupons que vão sair lá, primeira levada, como os preços vão ficar. Então, se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like maroto e segue nas redes sociais também e vamos para o vídeo. Galera, já estou aqui, a galera já sabe aí, já vou começar aqui, já pedi para a galera se inscrever, só lembrando que o link aí da minha lista da Shopee está aí na descrição do vídeo, com vários produtos legais, os maiores preços aí que rola. Então, você vai direto para a lista aí da Shopee. Tem grupo de promoções aí para você que queira aproveitar as promoções, que eu vou estar postando lá também, vou voltar a atualizar o grupo de promoções, tem grupo de importação geral aí para a gente bater papo e muito mais. Então, vamos aqui, que eu vou continuar para vocês, vou gravar a tela aqui, mostrando para vocês aqui as coisas que estão rolando aí na Shopee, as promoções muito top. Então, vamos que vamos, que também eu vou dar algumas dicas para você economizar, mas que eu sempre dou dicas para você economizar. Wesley, o que é que vai rolar aí nessa promoção? E eu indico, claro, vocês comprarem mais no Brasil, como a Shopee está vendendo muito no Brasil, importar você vai importar bem pouco, porque a Shopee aí não está importando muito, mas tem algumas coisas também para importar que ainda vale a pena, mesmo pagando o ICMS. Então, vamos aqui ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui galera, começando aqui, prepara-se para o dia 2 do 2, começa em um dia, aqui ó, Shopee 2 do 2, liquida, primeira liquida do ano, 5 milhões em cupom, frete grátis acima de 10 reais. Conferir o que vem por aí, dia 1 do 2, resgate o cupom a partir das 8 horas e usem no 2 do 2, lembrando galera, liquida de 0 hora até as 2 horas. Quer dizer o quê? Que a liquida vai começar de meia-noite, 2 do 2, até 2 horas da manhã do 3, né? 2 horas da manhã do 3. Então, olha só aqui a dica que eu vou dar para vocês. Vai começar a soltar o cupom, que horas, Wesley? 8 horas da noite. Como eu não vou estar aqui ao vivo às 8 horas da noite, mas aí você já fica ligado para pegar o seu cupom às 8, 9 horas, 10 horas e 11 horas. Porque depois de meia-noite, quando chega meia-noite, tem vários novos cupons. Aí só é liberando os primeiros cupons aí para você ter aquele resgate, né? Só não gosto muito quando é cupom de cashback. Eu gosto de cupom que deu desconto ali na hora, que é legal. Mas também é uma boa o cupom de cashback para quem não tiver opções. Mas vamos aqui... Bem, galera, você pegando aí o cupom mais cedo, você vai ter aí um cupom de frete grátis a mais, né? Se você usa o Shopping Pay, o Shopping Parcelado, também você vai ter cupom de desconto grátis também. Cupom de grátis e cupom de desconto especial para aquilo ali. Resgate cupons para usar no app. 20 reais, 10 reais. Olha só, tem a opção também de você procurar seu produto apenas com a foto, né? Se tira a foto ali, tira. Você... Olha, galera, como eu sempre digo para vocês e sempre indiquei, antes mesmo da própria Shopee ou qualquer site, mostrar essa maneira aqui de você economizar. Que é você adicionar cupom de frete grátis, cupom da Shopee e cupom do vendedor, né? Cupom da loja. E aí você vai adicionar o quê? 3 cupom de desconto. Só que ainda vem outro, sabe o quê? As moedas que você pode ativar lá. Cara, você tem aí 4 descontos em um produto. Então, se você souber bem comprar, adicionando esses 4 cupom aí, e principalmente cupom de frete grátis, você vai ter aí um desconto gigantesco nos produtos que você for comprar. Então, vai se valer muito a pena mesmo. Então, aí é a dica que eu dou para vocês. Outra parte que eu dou para vocês é... Sempre quando os produtos de promoção, aqueles produtos lá do oferta relâmpago, fique ligado na oferta relâmpago, porque a oferta relâmpago, você consegue um preço bacana, e consegue adicionar esses 4 cupom que eu estou falando, ele tem um desconto maior ainda. Sempre procure os produtos ali com preço bacana. Tem aqueles produtos que é destaque, tem aquele produto ali que do nada, pum, tem a promoção, você vai lá e compra. Então, fica ligado nessa dica que eu estou lhe dando, porque vale muito a pena. Wesley, os outros cupons, Wesley, é liberado que hora? Olha só. A promoção oficial começa meia-noite, na virada do dia 1º para o dia 2, que é meia-noite, aí vai para o dia 2, ali vai liberar os cupons. Que dura bem pouco, é 4 minutos, 5 minutos ali, já está esgotado o cupom. E quem comprar logo, vai aproveitar. Passou aí uns 10, 15 minutos, se não comprar, os cupons já vai esgotando também. Wesley, quando é que libera os novos cupons? Meio-dia. Meio-dia ela libera outros novos cupons. E depois disso, só às 8 horas da noite que libera os últimos cupons da noite. Lembrando que no dia 3, sempre tem a ressaca da promoção. Quando no dia 3 vai ter a ressaca da promoção, ele sempre libera aquele cupom para você economizar. Então, se você perdeu lá o cupom de lá e não conseguiu comprar, você compra na ressaca. Mas eu tenho que relembrar a vocês que se você for comprar na ressaca, no caso, no dia 3, você não vai ter o produto, tipo, na promoção que estava lá atrás e com o cupom. Você vai ter o valor do produto normal e o cupom ali que vai só ter o desconto mesmo, praticamente, com o cupom. E do produto vai ter aquele desconto. Então, é uma boa aí, galera. Se você gosta aí do conteúdo, gostou do vídeo aí, sempre vem gostando e não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like maroto aí e segue nas redes sociais também, galera. Ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos e também da live que eu vou fazer para a gente bater papo, tirar dúvidas e etc. De tudo no geral aí, né? Se dá aquela galera aí que gosta de comprar na Shopee, você compartilha o vídeo, compartilha o vídeo aí no grupo da família, compartilha o vídeo aí no grupo para a galera, para todo mundo aí ver e ajudar também o canal, né? E tamo junto. Fui!